A Azurra Veículos aqui em Paulínia com ótimas opções para você comprar o seu carro e claro que tem facilidades no financiamento, o estoque é amplo, é diversificado, separei algumas sugestões para você. Olha que lindo que está o Onix LT Automático 2019 de R$ 56,890 por R$ 53,890 ou uma entrada a mais 48 parcelas de R$ 1.099, essa é uma sugestão de financiamento, pode conversar agora com a equipe, mande uma mensagem no WhatsApp 987273789. Lindo Sandero 1.6 Dynamic Automatizado 2017 de R$ 41,890 por R$ 38,890 ou entrada a mais 48 parcelas de R$ 799, muito mais aqui na Azurra Veículos na Avenida José Paulino 4060, bem na entrada de Paulínia, de novo WhatsApp da loja para você 987273789, já já tem mais Azurra Veículos no N.O. Motors.